Se não tiver 500 sub, se não tiver 500 sub, eu vou sair de... Acabou a live, se não tiver 500 sub. Ele? Eu acho que o Luqueta enterra dinheiro. Por que? Porque ele não compra meu filho, ele não estoura, tenta nada, não gasta nada. Eu acho que ele enterra dinheiro embaixo na casa dele, mas não vou colocar na casa dele com uma pá. Porque ele tá cheio de coisa, filho. Cheio de coisa? Isso aqui não abre a boca, ele é esperto. Ele é esperto. Fica quieto, porque o público nunca vai saber se ele tem ou não. Duas vezes. Paulinho louco. Você acha que Paulinho louco é outra? Paulinho louco pode estar no apartamento mais caro de São Paulo. É tela verde, irmão. Tu não sabe. É verdade. Paulinho tá com a peça aqui, tá com a casa lá. Paulinho é muito rico. O homem já tá como? Tem Corvette. Tem coisa ali muito rico já. Tem Corvette, Zera. Isso aí eu não sei se podia vazar. Todos. Tem? Você vazou? Ele tinha que acelerar com nós, né mano? Ele ia troperar todo mundo. Mas eu acho que o carro fica assim. Ele acabou o freio, rapaz. Vazou. Aí vazou, Zera. É foda, hein, Zera. Já vazaram? Nossa, o moleque merece, pô. O trampo é vapor. Tem que gastar menos. Só se inveja, mano. Não tem que comprar apartamento que não pode nem fazer um ar condicionado que tem no apartamento, né? Não. Por isso que ele não é. Esse cara é foda. Quem fez isso? O próprio não pode botar ar condicionado. Tem que ver que é o que ele foi.